O que fazer quando te encontrar? Mas se eu fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for, eu vou deixar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Quando eu saio, sei que você chora E fique em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora E o que ele não fala? Vem e me namora Quero dar vazão ao sentimento Mostrar aquele do que eu sinto por dentro Que beleza é essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Tchau! Tchau! Tchau, tchau.